Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Sofia Gomes de Nis Carvalho, tenho 9 anos de idade e eu também sou influencer e atriz em formação. Eu também tenho um canal lá no YouTube que se chama Sofia Tudo. Lá eu falo de tudo e eu também gravo vídeo para crianças e jovens. Eu também estou no elenco de uma websérie chamada Seu Acampamento Misterioso. Eu fiz a terceira, a quarta e vou fazer a quinta temporada. Depois vai virar um filme, gente. E, gente, o custo é bem alto e por isso eu peço ajuda pra vocês pelo patrocínio porque, gente, esse é muito meu sonho e muito meu sonho e vocês não sabem como que eu estou feliz.